Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causa mais lágrimas de dor Durante tanto tempo fortes, tão belas Possuía o perfume do mais puro amor Porque deixaste se o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro cultivou a terra Plantou o amor e o jardim floriu Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente deseado é a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta Sobrou uma flor até que a destruiu Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Amado irmão que me ouve agora Ainda há tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai a Deus enquanto se pode achar A tua cadeira ainda lhe espera Retorne para ocupar seu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente bruta Porque ele mesmo falou que um dia Para o céu querido jardim vai levar Para o céu querido jardim vai levar Para o céu querido jardim vai levar Para o céu querido jardim vai Marcus